Antes do vídeo, uma mensagem para você que acompanha o canal, mas ainda não é inscrito. Inscreva-se em nosso canal. O Radar do Vale TV conta com você. Uma batida entre um caminhão e um carro terminou na morte de João Vítor Escarassati Soares, de 23 anos. O acidente foi na noite desta terça-feira, 4 de julho, em Piracicaba, São Paulo. A colisão aconteceu na altura do quilômetro 166 da rodovia Geraldo de Barros, a SP-304, que liga a cidade a São Pedro, próximo à Arena Atacado. Segundo informações, os dois veículos seguiam sentido centro e o carro, ainda por causas desconhecidas, bateu com violência na traseira do caminhão. Com a batida, o carro ficou destruído e no impacto pegou fogo. João Vítor morreu no local do acidente. Pessoas que passavam pelo local registraram o momento em que o carro era consumido pelas chamas. O trecho sentido centro foi totalmente interditado para o trabalho das equipes da perícia da Polícia Civil, Polícia Militar Rodoviária e Corpo de Bombeiros. Ainda não se sabe se houve alguma imprudência por parte dos condutores ou se houve alguma falha mecânica nos veículos envolvidos. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte e prestaram homenagens a João Vítor. Ainda não se sabe se houve alguma imprudência por parte dos condutores ou se houve alguma falha mecânica nos veículos. Ainda não se sabe se houve alguma imprudência por parte dos condutores ou se houve alguma falha mecânica nos veículos.